Esta é a nossa prestação de contas, Caraguá, uma cidade que se desenvolve, cresce e melhora a cada dia. Tornou-se referência em políticas públicas e hoje é um município que proporciona aos seus moradores e visitantes mais qualidade de vida. Foi avaliada pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, como a quarta melhor cidade do estado e a sétima do Brasil pela gestão fiscal e aplicação do dinheiro público. Este é o futuro que se faz agora. Vamos apresentar as principais conquistas da nossa comunidade. Este é o CID Ministro Paulo Renato Souza, da região central de Caraguá. Foi entregue à comunidade em 27 de julho de 2013. Traz uma proposta educacional inovadora, mais tecnologia e desenvolvimento humano em período integral. O Complexo Educacional é formado pelo CIMEI Professora Maria Elma Manzano, a IMF Professora Maria Aparecida Carvalho e o Núcleo de Educação Esportiva com a Quadra Poliesportiva Oswaldo Luiz de Melo. Na CIMEI Maria Elma Manzano, as crianças se divertem o tempo todo, principalmente nos cantinhos temáticos, como este, o Canto da Fantasia. E ainda desenvolvem atividades que proporcionam aprendizado da linguagem oral, matemática, música e arte. Na IMF Maria Aparecida Carvalho, os alunos convivem com novas tecnologias, como essa lousa digital. Todas as unidades do CID nas regiões Sul, Centro e Norte terão uma lousa digital em cada sala de aula. O prédio possui ainda auditório com 250 lugares para atividades culturais e sociais. Mas a educação em Caraguá vai além da sala de aula. Alunos, professores e comunidade participam de projetos que contribuem para a formação da cidadania, como a Gincana da Solidariedade, a Taboada Vanguarda e a FLIC, Feira Literária de Caraguatatuba. Caraguá tem novos investimentos na saúde. Só neste ano entregamos mais duas unidades básicas de saúde e uma unidade de pronto atendimento. Esta é a UBS do Perequimirim. Entrega à comunidade em abril de 2013 está localizada na mesma área do CID Sul. Cerca de 40 funcionários atendem mais de 12 mil moradores dos bairros Pegoreli, Vapapesca, Perequimirim e também do Porto Novo. As UBSs do Casa Branca e Olaria foram transferidas para o CID Norte e beneficiam mais de 5 mil moradores dos bairros Terralão, Martim de Sá, Casa Branca e Olaria. Em fevereiro de 2013, foi inaugurada a UPA no Jardim Primavera. A unidade atende urgência e emergência 24 horas e, para isso, conta com modernos equipamentos e profissionais qualificados. A UPA está localizada no edifício Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, que possui 3.200 metros quadrados de área construída e também abriga o Centro de Atendimento Materno Infantil, Pronto Atendimento Infantil e a Secretaria de Saúde. E para acompanhar o crescimento da cidade, foi preciso expandir e renovar a frota de veículos. Atualmente, Caraguá possui 317 veículos, sendo que 216 foram adquiridos entre 2009 e 2013. Isso significa que a frota foi renovada em 70% e ampliada em 30% em comparação a 2008. Com as novas aquisições, os serviços prestados à população foram aprimorados e a Prefeitura tem mais agilidade e autonomia para realizar os mais diversos atendimentos. A Comunidade do Morro do Algodão e Região ganha, no dia 24 de agosto, o novo Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza, o Paraíba. No espaço, acontecem projetos de geração de renda da Secretaria de Assistência Social, oficinas culturais da Fundac e o projeto em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a Padaria Artesanal. Na região central, os estudantes do CIEF, Califórnia e toda a comunidade também foram beneficiados com o Centro Comunitário Educacional e Cultural do bairro Benfica. Além da complementação escolar aos estudantes, o espaço oferece ainda aulas de dança do ventre e de salão. O bairro Massaguaçu também conta com o Centro Comunitário e Cultural. Os alunos da Escola Estadual Benedito Pai Sobrinho, no bairro Perequemirim, começaram o ano já na nova unidade escolar, construída em área anexa ao CID-Sul. Cerca de 850 jovens do ensino fundamental, do sexto ao nono ano e do ensino médio, foram beneficiados com a obra. O prédio tem 2.800 metros quadrados, construído em um terreno doado pelo governo municipal. As obras foram realizadas pela Prefeitura com verba repassada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria Estadual de Educação. No bairro Cidade Jardim, um novo espaço com diferenciações paisagísticas permite lazer e cidadania aos moradores com ou sem deficiência. A Praça Sensorial possui trilha sensorial podal e manual com diversas texturas que proporcionam aos caminhantes variadas sensações. A Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, principal via que interliga os bairros Perequemirim e Travessão, foi duplicada, urbanizada e ganhou canteiro central e ciclovia. Esta é mais uma conquista que traz novas perspectivas de investimentos e desenvolvimento social para a região sul. E esta é a nova Avenida das Praias do Sul, entre o Rio Lagoa e o Porto Novo. A obra recebeu iluminação ornamental, drenagem e ciclovia. O trecho, com mais de 52 mil metros quadrados, foi pavimentado e duplicado até o futuro e maior centro de eventos do Litoral Norte. É uma avenida mais segura, moderna e com uma bela paisagem. Agora vamos recordar mais algumas conquistas. São mais de 900 quilômetros quadrados de pavimentação de ruas e avenidas do norte ao sul da cidade, da Tabatinga, na região central até o Pegoreli, em todos os bairros, em um total de 388 ruas pavimentadas e 59 repavimentadas. O Complexo Viário Jair Nunes de Souza, na Ponte Seca, as rotatórias em parceria com o Governo do Estado, as casas para quem estava em áreas de risco, a Vila Dignidade que proporciona uma nova vida para o nosso idoso, o Centro Médico AME, o Popatempo para atender Caraguá e as cidades irmãs do Litoral Norte, a ITEC para a profissionalização dos nossos jovens, a Passarela sobre o Rio Júquere Querer, no Porto Novo, e o Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, no Pegoreli. Todas as escolas e UBSs foram reformadas. Com mais de 30% do orçamento investidos na saúde, entregamos o Centro de Especialidades Médicas, Odontológicas e de Reabilitação Madre Tereza de Calcutá, um centro médico municipal sem igual em toda a região. Implantamos o CRI, Centro de Referência para Inclusão Escolar. Atualmente, a unidade possui cinco equipes de profissionais compostas por fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em breve, cada unidade do CID nas regiões Sul, Centro e Norte, receberá o CRI. Também foi criada a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso. A nova escola modelo no bairro Porto Novo, a Casa Abrigo para Jovens, e integramos à equipe mais de 2.300 novos trabalhadores vitoriosos em cinco concursos realizados como exemplo de lisura e transparência. E também investimos na qualificação dos servidores. São oferecidos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado em universidades como FAAP, PUC São Paulo, UNICSUL e UNICASTELO. As novas pontes em concreto armado, a urbanização e as galerias pluviais no Casa Branca e Olaria e na Avenida Brasília, as praças e os novos espaços para convivência, a reforma e modernização de todo o parque esportivo do município. Realizamos pela quinta vez os jogos regionais e diversos eventos esportivos com todo o complexo municipal. Na infraestrutura para o turismo, o Prainha Boulevard, hoje um novo ponto turístico, a reurbanização da Praia da Tabatinga, a iluminação da entrada da cidade, a reconstrução da ciclovia central e o Boulevard Capricórnio. Este é o nosso cartão postal, a ola da praia que foi revitalizada com novo pavimento, nova iluminação, lombofaixas e semáforos especiais. Da Martim de Sá ao Porto Novo, recebeu nova iluminação. São 2.800 lâmpadas de 400 watts na cor branca. São mais de 400 milhões em investimentos já realizados. E ainda vem por aí. O Centro de Eventos do Litoral Norte, o Centro Dia do Idoso, o CID Norte, uma nova escola para a região norte, em parceria com o governo do estado, a Benedito Miguel Carlota, as 1.950 unidades habitacionais para quem ganha menos de 3 salários de referência, o Seazes Sumaré, o CID Sul, a nova escola no Jaraguazinho, mais pavimentação. São 82 ruas em 5 bairros, em um total de 30 quilômetros de extensão. A nova Praça do Caiçara, no centro da cidade. E o novo Paço Municipal, que terá 15 mil metros quadrados e abrigará todas as secretarias administrativas. Será uma estrutura moderna para atender aos cidadãos. Caraguá, uma cidade cada vez melhor para visitar, morar e investir.